Estudar é bom, estudar é bom demais, estudar é bom. Quem aí gosta de estudar? Que legal! Hoje a nossa aulinha será super dinâmica. Vejam só, nós vamos brincar com os nossos amiguinhos numerais e eles já estão aqui na nossa lousa. Vamos falar o nomezinho de cada um deles? Vamos lá? Esse é o número 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Nós temos aqui o 4, depois do 4, o 5, depois do 5, vem o 6. Nós temos aqui também o 7, o 8, o 9 e o 10. E agora, eu também trouxe esses números aqui na nossa cartola. E eu vou sortear, vocês vão falar o nomezinho, certo, de cada um. E nós vamos procurar o lugarzinho correto, certo? Para colocar abaixo aqui de cada número, tá bom? Então, vamos lá, brincando e aprendendo. Vou aqui sortear e sair o número... Esse é o número, quem lembra o nome dele? Isso, o número 8. Agora, vamos encontrar o número 8 aqui no quadro. E aí, já encontraram? Eu tenho que colocar o 8 abaixo do 8. Mas onde será que está o número 8? Vocês já encontraram? Isso, ele está aqui. Muito bem, crianças. Então, vou colocar o 8 aqui. Número 8, número 8. Agora, vamos lá, sortear mais um amiguinho numeral. E eu sortei aqui o número... E aí, quem lembra o nome dele? Se você falou 5, você acertou. Esse é o número 5. Mas onde está o número 5? Aqui no nosso quadro. E aí, quem já encontrou? Coloca aí o dedinho em cima do número 5. É esse? Não! Esse é o 3. Será que é esse? Sim! Esse é o número 5. Então, vamos colocar aqui, ó. Número 5. Número 5. Vou sortear mais um número. E eu tenho aqui o número... 3. Isso mesmo! Agora, vamos lá. Ajudar a tia Darlene a encontrar o número 3 aqui no nosso quadro. Quem já encontrou? Isso! É esse aqui. Muito bem! Então, vamos colocar, ó. Número 3. Número 3. Agora, vamos lá. Soltear mais um amiguinho numeral. E eu tenho aqui... Quem é que sabe? Quem é que lembra o nome desse número? E se você falou 10, você acertou. Esse é o número 10. Mas, onde está o número 10 aqui na nossa lusa? E aí? Já encontraram? Será que é esse aqui? Sim! Então, vamos colocar o número 10 aqui também. Número 10 e número 10. Agora, eu tenho aqui o número... Quem aí lembra o nomezinho dele? Isso! Esse é o número 6. Mas, onde está o 6? Aqui na nossa lusa. Vocês já encontraram? Mostram, minha tia Darwin. Onde está o 6? Isso! Ele está aqui. Muito bem! Então, vamos colocar, ó. Número 6 e número 6. Agora, que número será que vai sair? E eu tenho aqui o número 1. Isso mesmo! Número 1. E vocês já encontraram o número 1 aqui na nossa lousa? Sim! Isso mesmo! Ele está aqui. Então, vamos colocar o número 1 também aqui. E vamos lá para o próximo número. E saiu agora o número 2. Isso mesmo! Número 2. Onde está o número 2, crianças? Eu já encontrei. Vejam só! Ele está aqui. Número 2. Agora, vamos para o próximo. E eu tenho aqui esse amiguinho numeral. Quem é que sabe o nome dele? Se você falou 9, você acertou. Esse é o número 9. E vamos colocar o número 9 abaixo do número 9. Vejam só! Eu já encontrei aqui o outro número 9. Então, vamos colocar aqui. Certo? Vamos lá! Para o próximo número. E eu tenho aqui o número 4. Isso mesmo! Número 4. Também já encontrei o número 4 aqui no nosso quadro. Certo? Ele está aqui. E agora, só tem mais um amiguinho numeral. E é o número... Quem aí sabe o nomezinho desse número? Esse é o número 7. Isso mesmo! E vocês já encontraram o número 7 aqui na nossa lousa? Sim! Mostrem a tia Darley. Onde está o número 7? Muito bem! Ele está aqui. Então, vou colocar o número 7 também aqui. E vejam só! A cartola de tia Darley está vazia. Eu já peguei todos os números. E observem como o nosso quadro ficou lindo. Ele está completo com os nossos amiguinhos numerais. E nós vamos trabalhar um pouquinho mais os números 7 e 8. Tia Darley vai mostrar o movimento deles para vocês. Observem! Vamos iniciar aqui com esse número. Quem lembra o nome dele? Isso! Número 7. Tia Darley vai mostrar o movimento desse número para vocês. E vocês também podem fazer essa atividade em casa. É só pedir para a mamãe providenciar o material. Aqui a tia Darley está usando farinha, certo? Então, vamos lá! Com o dedo indicador, nós vamos iniciar de cima, fazer um tracinho e descer. O número 7 pode ser, certo? O número 7 pode ser assim e também pode cortar aqui no meio, tá bom? As duas formas estão corretas. Agora, vamos para o outro amiguinho numeral, que é esse aqui. Quem lembra o nomezinho dele? Vamos falar o nomezinho dele? Isso! Esse é o número 8. Vamos lá! Vamos iniciar de cima, fazer uma curvinha, descer, outra curvinha, ó. Vou passar por cima e fechar. Então, esse é o número 8. Muito bem! Nessa aulinha, meus amores, nós também vamos trabalhar o conceito mais alto e mais baixo. Vejam só, eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês. A primeira imagem é essa aqui. Eu tenho aqui dois dinossauros, certo? Então, um é alto e o outro é baixo. Vejam só, qual é o dinossauro alto? E isso é o dinossauro na cor verde. O dinossauro na cor laranja, ele é baixo. Agora, prestem atenção. Eu tenho aqui dois patinhos. E agora eu quero que vocês falem para a tia qual é o patinho mais baixo. E isso, se você falou esse aqui, você acertou. Esse patinho, ele é mais baixo do que esse. Agora, eu trouxe também para vocês observarem duas crianças. E qual é a criança mais alta? É essa ou essa? E aí, meus amores? Se você falou essa, você acertou. Observem como essa criança, ela é mais alta do que essa. Muito bem, crianças. Agora, convida aí a mamãe ou papai ou responsável que está aí com você. Que tia Darley vai conversar um pouquinho com eles. Olá, tudo bem com vocês? Hoje, trabalhamos com as crianças, os nossos amiguinhos numerais. Fizemos isso, né? Trabalhamos eles através de uma brincadeira. E eu tenho certeza que as crianças participaram e aprenderam direitinho. Na aulinha, também trabalhamos o conceito mais alto e mais baixo, certo? Trabalhamos através de algumas imagens. Para a tarefinha de casa, as professoras irão enviar atividades. Eu peço que os senhores leiam as atividades, orientem as crianças, observem se elas estão com alguma dificuldade, certo? É muito importante o apoio e a colaboração dos senhores no momento das tarefinhas de casa, tá bom? E eu tenho certeza que eu posso contar com esse apoio e essa parceria. E essa foi a aulinha. Espero que as crianças tenham gostado e que tenham aprendido. Então, ó, um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!